Por um momento, amigalzinho, só pra você seguir o clima... Contestada pelo... Acabalhado que já está sendo acismado, certo? Vem pra cá, amigalzinho, vem pra cá beijar aqui, hein? Meu parceiro, meu DJ, que tá liberado, amigalzinho, que nós agradeço! Amigalzinho, mais ou menos dessa forma, vai lá! Hoje em ponto da folha, que chegou foi Miguelzinho Nessa grande cavogada, que era um suaveiro e um perigo Que me deram certo ou pago, e hoje estou tanto pegado Minha porta é de pertinho Eu vou dizer de pertinho, tocar garganta fiada Hoje vai gritar repente, vou fazer a gargalhada E meu pelo nome é Miguelzinho Parece povo todinho, vou deixando botar Olha ele chegando aí! Eu vou dizer de pertinho, vamos porque não tem muita coisa Eu vou dizer de pertinho, eu vou dizer de pertinho Então eu vou falar de pertinho, depois não tem muita coisa Agora eu vou dizer de pertinho, pra eles não tem muita coisa Eu vou dizer de pertinho Música 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 Olha cá falgado aí de cabal de palca, deu rito da garotada aí! Música 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 O trabalho é bom. O trabalho é bom. A wrongWidder é donçói, e tambem pra ver同aging, e tambem pra ver o que passou dlaqu twex. Que ele vai ser obrigado na semblade da Fertino, vai com a rota guoof! As a fatto da so 민ca! E que assim? Que goza ai! o som de direito e isso. Vigazinho, desejam boas vidas aos cavaleiros do Iaí. Adebi, pode descer, viu? Lázaro, pode descer mais, por favor. Certo? Certo? Desta porta é tão blogando, nós esvaguemos o menino, nós posso limpar a dor, e hoje é por um aforo, é mais ou menos assim? Ví, levanta, 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 levanta! Levanta, e já fica feliz, para o que me quer o lugar E já fica feliz, para o que me quer o lugar Vamos abraçar no quadro a essas crianças Que é o futuro do nosso Brasil Mãe, muito bom de mãezinha Que você se chegue pra lá Se é pra ele, da repente Botar pra encher e esperar Meu dinheiro, meu dinheiro, meu perfil Como é, pra mim, meuzinho, é assim, sem parar E a prefeita, o que me quer o lugar E o que me contou tarde E é o que me contou ao chave Da vida, o que me contou a cidade Todo valeu, é comigo e junto E o que me contouzinho, que é o caro topado Que eu, que me contou ao chave E onde me contou ao chave Todo aquele jeito né Toda noite até, cara Ajuda aqui a perda!